O outro lado da violência. A gente sempre aqui noticia os PMs mortos, mas a gente também foi atrás da dor das famílias. Tem no meio disso tudo algumas pequenas pessoas que sofrem ainda mais. E isso para toda a vida são os órfãos. E a gente foi lá ouvir. Rodou. A morte de PMs matou também parte do coração de pelo menos 435 filhos nos últimos seis anos. O número é referente a pensões pagas pelo Estado e reflete a triste realidade das famílias dos policiais mortos. Neandro dos Santos de Oliveira nem chegou a conhecer o filho. O corpo dele foi encontrado queimado no complexo do Chapadão. Ele teria cruzado com um bonde de traficantes na noite do dia 12 de outubro. Ainda na barriga da mãe, o filho de Neandro já faz parte desta triste estatística. Meu marido falou que ele ia lutar. Ele sempre ia lutar com o nosso bebê. A estudante Milena Pazleme não esquece as últimas mensagens trocadas com o pai policial militar pela internet. Morando no Nordeste, ela se preparava para abraçá-lo novamente aqui no Rio. Mas a violência não deixou. No dia 6 de março do ano passado, o soldado Rodrigo Pazleme foi atingido com um tiro durante o patrulhamento no complexo do Alemão. Antes de morrer, ele ainda escreveu para um colega de trabalho. Parceiro, não vou aguentar. Avisa aos meus filhos que eu os amo muito. O levantamento mostrou ainda que, além dos órfãos, 328 mulheres viúvas e 37 mães recebem benefícios por terem perdido maridos e filhos militares. O número de policiais mortos no Rio é realmente muito alto. Foram 60 até agora. Só para se ter uma ideia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foram registrados apenas 4 policiais assassinados neste mesmo período. A polícia não tem um equipamento adequado para encarar essa bandidagem. E a população, de uma forma geral, deveria apoiá-la, né? Não só criticá-la. É, eu te pergunto. Alguém fecha a rua para isso? Alguém olha para a família do policial? Alguém vai queimar ônibus, vai fechar com barricada a principal avenida do Rio de Janeiro, da grande cidade, pela morte de um policial militar? Não, né? Parece que só porque o cara aceitou usar a farda e defender e sabe do risco, parece até que, tipo assim, amor, eu sabia do que estava acontecendo. Não, senhor. Quando vê uma coisa absurda, como aconteceu em Paris esse final de semana, quando a gente olha para aquilo e fica chocado. Eu ouço muito no Facebook as pessoas falando, viu? Graças a Deus que eu moro no Brasil, desculpa te deixar menos iludido, mas no Brasil, pelo percentual de mortes e acontecimentos, aqui é a carnificina. Aqui é o risco de tu tomar um balaço. Lá existem os ataques terroristas, mas cada um com seu ataque. Aqui mata muito mais. Sinto muito e te mostrar a realidade.